Sambu 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 Me tomava o que de mim Quando a vida até do tamboril Não quer saber do tchá-tchá-tchá E claro que tu está ali, diz não Porque gosta mesmo de samba Sambô, sambô, na descanso Vindo sangada quando o dia glariou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba, me tomava o que de mim Sambô, sambô, na descanso Vindo sangada quando o dia glariou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Gostar do samba, me tomava o que de mim Muito um ato que gemida, roró